Música Nós temos um compromisso com isso, já durante o primeiro governo Tarso, nós tivemos muitos avanços simbólicos, nós buscamos esse debate para conscientizar a sociedade, fazer um enfrentamento ao preconceito, ampliamos as políticas LGBT, tanto na questão do IP, no direito previdenciário, na própria questão penitenciária, onde o presídio central ganhou uma ala especial para o público LGBT, para separar a situação, a carteira de identidade social, que é uma carteira que a pessoa pode escolher a sua identidade social, de toda a comunidade LGBT e também o conselho. Então a nossa intenção é aprofundar esta política ampliando os direitos LGBT e o respeito que a sociedade tem que ter e que o governo tem que também demonstrar enfrentando esse preconceito. O nosso plano de governo é muito claro quando ele combate qualquer tipo de discriminação. Nós defendemos o respeito às diferenças, nós achamos que nós temos que ter uma sociedade que conviva com os diferentes, que haja respeito, haja tolerância, mas o respeito tem que ser recíproco. Então quando se diz fundamentalista religioso, as pessoas têm o direito também de ter a sua fé e de ter a sua religião, de ter os seus valores, essas pessoas também têm que ser respeitadas. O respeito não é uma rua de mão única, tem que ser recíproco. Quer dizer, se determinadas religiões acham que tem que ter casamento entre homem e mulher, é a crença deles. Eles têm o direito de ter esse tipo de visão e têm que ser respeitados. Assim como se pessoas do mesmo sexo querem ter uma relação de amor, querem viver juntas, querem se constituir como um casal, têm todo o direito. É a opção deles de vida. Qual é o nosso grande desafio? É exatamente saber conviver com pessoas que pensam diferentemente. Eles têm que conviver de maneira harmoniosa, um respeitando o outro. Isso é o que está previsto no nosso plano de governo. Nós vamos manter, evidentemente, todas essas instâncias que foram criadas no sentido de efetivar esses direitos. O direito das pessoas terem a sua livre orientação sexual e de não serem discriminadas em razão disso. Então, todas as estruturas criadas pelo atual governo que forem nessa direção, não só serão mantidas no meu governo, como serão fortalecidas. As políticas de gênero, sabe, eu acho que elas têm uma grande atualidade no Brasil e no mundo. E também no Rio Grande do Sul. O que nós estamos vivendo é uma aceitação maior de formas de relacionamento entre as pessoas, inclusive entre as ditas uniões homoafetivas, que estão se consagrando como sendo perfeitamente legítimas e devendo perder os estigmas que durante muito tempo as condenaram e as confinaram em espaços escondidos da vida social. Isso é uma coisa que os tempos atuais estão deixando para trás. Agora, a ideia de criminalizar condutas com relação a isso e de criar tipos penais específicos, me parece que é uma coisa que vai longe demais. A tradição do nosso partido aqui no Rio Grande do Sul é uma tradição republicana no seguinte sentido, quer dizer, o Estado é laico e o respeito às opiniões é uma necessidade, mas não pode haver interferências, vamos dizer assim, diretas, pelo menos, das crenças religiosas na condução das políticas públicas e de Estado. Agora, como eu disse, essa questão relativa aí, são mudanças culturais que estão em curso, e eu acho que elas são, antes de mais nada, questões da cultura cívica, não são tanto questões de Estado. E se forem questões de Estado, isso tem muito a ver, então, com legislação mais federal do que estadual. Eu não creio que isso possa ser considerado como uma prioridade de política pública estadual. Eu não creio que isso possa ser considerado como uma prioridade de política estadual.